Fala galera, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Mari E aí beleza, eu sou o Naldo Nós somos um casal que ama colocar o pé na estrada E no vídeo de hoje não é diferente, estamos indo passear E vamos levar vocês com a gente, a gente está indo na cidade de Monteiro Lobato Então pessoal, saímos de Jacareí, já estamos na estrada que vai sair lá em Monteiro Lobato São 43 quilômetros mais ou menos E nós vamos visitar lá um restaurante lá E nesse restaurante também tem a cachoeira E nós vamos mostrar para vocês Vem com a gente E aí E aí Galera, a estrada é um restaurante que vai sair lá em Monteiro Lobato A estrada aqui é muito linda E a gente parou para mostrar para vocês aqui um rio O descer do carro Olha que lindo Bem bonito, né? Não tinha só a estrada A abertura na estrada Olha galera E olha só que gelinho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal A gente chegou aqui aonde seria o restaurante A gente já veio aqui algumas vezes Mas depois da pandemia É a primeira vez que a gente vem E eu acho que com a pandemia Infelizmente muitas coisas fecharam E esse restaurante foi um deles Ele se chamava Beira do Riacho E era simplesmente lindo Além de muito bonito Tinha uma cachoeira E tinha uma comida maravilhosa É, bom, não sei No domingo, tá fechada a porteira É, eu vou pesquisar na internet Daí eu coloco a informação correta Pra vocês na descrição do vídeo A não ser que nós chegamos muito cedo Mas acho que não Será que a gente chegou muito cedo? Vamos olhar ali Olha como é linda essa região Mas a gente vai procurar outro restaurante Caso esse esteja fechado Olha que lindo Muito lindo o Vale do Paraíba A gente vai procurar outro restaurante Meio dia tá aberto É que o meio dia tá aberto, né Música Música Tchau, tchau. E aí amor, achou outro restaurante? Achamos outro restaurante. É Rancho Alegre. Rancho Alegre. E nós vamos almoçar aqui pra ver. Eu vou mostrar pra vocês se a comida é boa ou não. Mas o lugar é muito bonito. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês. Bom? Bom... Bom galera, acabamos de sair do restaurante, muito boa a comida, a gente está aqui no estacionamento e olha, maravilhosa né amor? Vale a pena, uma delícia, olha, tem um joelho de porco aqui, sensacional, comida caipira né, aqui do Vale do Paraíba, fogão a lenha, rancho alegre, a gente super recomenda, então vamos batear mais né? Monteiro Lobato exibiu o charme e a tranquilidade de uma cidade no interior, oferecendo ao turista o que há de mais belo em meio a natureza. Galera, a gente está passeando aqui no centrinho da cidade e a gente está chegando perto da igrejinha, olha que linda! Ai, achei uma graça a igreja, fica bem no alto da cidade. A igreja matriz Nossa Senhora do Bom Sucesso surgiu no início do século XIX em Monteiro Lobato. E é um marco importante para a história da cidade, que cresceu à sua volta. Na época na cidade existiam muitas fazendas produtoras de café, então a igreja foi imprescindível quando se fala da povoação da cidade. E aí Amém. Amém. E aí, amor? Pegou umas imagens boas? Ah, eu acho que ficou legal. Vamos ver. Só que tá ventando muito. Tá, né? Tô com medo de bater o drone. Olha como é que é calmo, gente. Nossa, cidadezinha. Uma paz, né, amor? Tranquilo pra caramba, cidade. Monteiro Lobato Monteiro Lobato possui esse nome em homenagem ao escritor José Pento Monteiro Lobato, que viveu na fazenda do Visconde, depois sítio do Pica-Pau Amarelo, onde escreveu muitos dos seus livros. É dele a célebre frase, tudo é loucura ou sonho no começo. Nada do que o homem fez no mundo teve início de outra maneira. Mas já tantos sonhos se realizaram que não temos o direito de duvidar de nenhum. Monteiro Lobato oferece ao turista o cenário de uma pequena cidade do Vale do Paraíba, com suas tradições e manifestações populares, cultura, culinária, arte e artesanato, além da paisagem serrana com muito verde e tranquilidade. Aproveitamos e fomos visitar a cafeteria e doceria Terra de Delícias. E aí, quem também gosta de pudim de leite? Hum, esse estava maravilhoso! Bom gente, é isso! Esperamos que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais aqui do Vale do Paraíba com a gente, visitando hoje a cidade de Monteiro Lobato. e a gente espera vocês no próximo destino! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!